E aí pessoas do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Flemon Gamer, bem-vindos a mais um vídeo do canal DGNRAL E hoje nós vamos continuar nossas gameplays de LEGO DC Super Vilões Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo e bora lá Então galera, estamos aqui jogando o Grundy O meu personagem que eu criei e o Grodd, o Burila Grodd Então galera, vamos lá, vamos lá E aí 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 Beleza, bora dar uma acelerada, vou trocar de personagem aqui E aí 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 Beleza, estamos chegando Essa tecnologia de encolhimento do Brainiac é incrível Será que Ei O que tá acontecendo Você não devia tá aqui A gente vai brigar contra o... Eu diria que você só tem pequenas chances de me vencer Eu vou trocar aqui pro... Grodd O Burila Grodd Foi mal sorrir o nome dele É porque as vezes eu confundo ele Fala no Grundy Que eles tem um nome parecido, né Grodd, Grundy Então vou botar aqui o Grodd Onde se compararão diante da grandeza é incomparável de Grodd Eu acho que eu deveria me concentrar em lutar ao invés de ficar fazendo trocadilhos sobre grandeza O cara fica grandão e pequenininho, vamos trocar pro nosso personagem Nunca fui de mim colher diante do perigo Que negócio é esse? Alguma tecnologia que a Liga da Justiça mantém guardada Isso é sucata? Não, em minhas mãos Há mais uma maneira de ir para o espaço Não Como este teletransportador, por exemplo Bem, vamos lá então Que foi rei dos mares? Maré de azar? Esta terra tem dois terços de água Se quisermos cumprir nossa promessa Eu preciso de ajuda na busca nos oceanos Todos temos um setor pra procurar rei dos mares Por acaso está com preguicinha? Não, mas eu detesto esse negócio de bancar o herói Como todos nós Mas fingir sermos os maiores mocinhos deste planeta nos permite investigar sem nenhum empecilho Olha, rei dos mares Essa pessoa aqui pode te ajudar Oh A torre de vigilância Alguém passou por aqui E fez uma limpeza geral Espero que eles tenham deixado algo para nos levar a Oa Deve ter uma nave por aqui para a gente chegar em Oa Sempre vejo os chatonidos da Liga da Justiça voando em naves Alerta Intruso Confinamento iniciado Protocolo de interferência ativo Ah, deu ruim Tá, deu ruim Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Beleza E aqui E aqui Vasta, desce, não é, não é, não é Erro, erro Vamos nos sistemas de sigo-envo Avalidação necessária Aqui é o... Não, esse é o... Não, esse é o... Não, esse é o... Droga Agora o mundo testemunhará o meu incomparável intelecto Não, esse é o... Não, esse é o... Reiniciando Falha nos sistemas Erro 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 Por favor, contate o membro da equipe de suporte técnico mais próxima Redirecionando energia Falha no protocolo de segurança Hangar comprometido Necessário reiniciar o sistema Gol Eita Gol Sistemas de segurança reiniciar Erro Erro Fale no banco de dados Fale ao reiniciar segurança Encerrando segurança Energia restaurada Segurança inativa Deixa eu ver aqui agora Ah, ele é meu personagem Ele consegue derreter o outro E aí, você caiu E aí, você caiu E aí 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 Beleza Até agora tudo ok Ah, tá, entendi E aí E aí Ah, o outro logo Depois eu vou te apontar Esses poderes mentais Esses poderes mentais Do Rod E aí E aí E aí E aí E aí Ok Continuar a história? Claro Vamos lá Gravando Essa foi outra testemunha que ligou pra falar sobre o átomo enfrentando os vilões no Kansas Sem o sindicato da justiça pra ajudá-lo Hora de procurar o senhor anel energético e os super amigos dele Pra saber se estão mesmo ocupados Clarkson disse que o anel energético tá no planeta Oa Mas não falou o que ele tá fazendo lá Hora de descobrir Alô, operador? Sim, gostaria de ligar para a Oa, por favor Para os Guardiões do Universo Ligar pra um planeta longe assim não vai estourar Sua conta de telefone? Não se preocupe, Jimmy Tô ligando ao cobrar Se alguém perguntar, digam que já tava assim antes, tá bom? Me soltem! O temível sinestro não tolera esse tipo de tratamento Pronto Agradecemos pelo seu serviço Só que, Lanterna Verde da Terra 3 Você tem algo um pouco... Estranho É... Você não é o que aparenta ser O quê? Eu tenho o anel, a roupa verde, os golpes maneiros Eu sou o original É que eu estava um pouco ocupado com umas coisas Então, posso ir embora agora? Só mais um momento Aguarde Enquanto nós, Guardiões do Universo Decidimos O futuro de sinestro Isso vai levar uma era! O importante é pousarmos com vida Isso foi assustador E você entende disso? Tudo bem, chega disso Vamos descobrir uma maneira de tecer Nossa missão parece ter começado com um pé esquerdo Você consegue pelo menos consertar nossa nave? É claro que sim É, não somos super gênios como você, Grodd Mas também temos serventia Olha só que maneiro Beleza, vamos continuar aqui Ah, deveríamos ter feito um teste de voo antes Parece que além de fazermos o sinestro Nos ajudar a lutar contra nossos inimigos Também pediremos que ele nos transporte para cá É, espero que esteja se sentindo generoso Primeiro temos que descobrir onde ele está Vamos! Aqui, aqui Ah, legal Vamos derreper E aí Ah 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 Ah, ótimo. Acho que fomos avistados, pessoal. Espero que tenham trazido agasalhos. O que é esse negócio aqui também? Não vou nem. Agora o mundo testemunhará o meu incomparável intelecto. O que é esse negócio aqui? 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 Agora eu voo lá dentro. Olha os super poderes. Posso tirar o novo super poder. Peixe elétrico. Vou segurar-se isso. É maneiro. Vamos ver o nosso feixe elétrico. Estilo do feixe, origem do raio e cor do raio. Beleza. Estilo do feixe. Vai com essa aí. Estilo bem legal aqui. Parece maneiro, ó. Deixar assim. Cor do raio. Apagado. Não era mais assim a jogada só. Não era. Tô aqui. Estilo bem legal. Apagar. Ah, vamos deixar azul mesmo, isso é claro. Como é que vai ser? Vai sair do peito, da mão direita, da mão esquerda. Outras mãos. Deixar assim. Ah, ok. Beleza. Novabilidade. Novabilidade. Daí, é mais uma vez. É mais uma vez. Meus poderes de persuasão mental podem ser úteis para esse sujeito inocente. Preciso me aproximar para estabelecer um elo total. A CIDADE NO BRASIL Aquele negócio de memorizar cores de novo. Atenção aqui! Beleza A gente já viu que é um espantalho Acho que esse aqui é o caminho para Celos Tem alguma ideia de como podemos passar pelos guardas? Temo que tenha um sim Não saquei, o que ele quis dizer? Eu acredito que o espantalho pretende usar sua toxina do medo para prosseguir Ah, sim Corra Ah tá, agora entendi Às vezes não esqueço que para conviver com outros vilões Tenho que aturar essa mania de trocadilhos Fala sério, cara Ah 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 O que é isso? Pronto, já temos um Eu demoraria toda a era do gelo pra conseguir usar isso Chamem outra pessoa Pronto Agora foi espantar Vai lá espantar Pronto Eu lido com isso, não sou só um rostinho assustador. Sim, deixe o medo controlar você, aceite o medo. Eu tenho que admitir, você manda muito bem nisso, espantalho. Ora, obrigado, Rod. Eu gosto de dar atenção a todos os mínimos detalhes. Maneiro, será que o meu personagem tira a selfie? Eu quero um botão de tira a selfie, ele tira, olha só que maneiro, minha cover. Tirar uma aqui. Maneirinha. Tá bom, aqui sai. Espera aí, vira, outro lado. Uma bola, vamos lá. Ali está ele. Sinestro, em troca da sua liberdade, Lex Luthor requer seu auxílio na Terra. Eu devo essa ao Lex, que seja que a Terra toda me tema. Vai a algum lugar, Sinestro? Nosso novo membro vai nos ensinar como ele faz para te derrotar. Não é mesmo? Eu? Da última vez. Beleza, vou ver o que posso fazer. Sua vontade é fraca. Você perderá dessa vez. Eu... Não consigo. Vocês é que vão dar conta deles. Vão! Vão! Então, a gente resolve isso e depois acabou, certo? Beleza, malvadões. Agora é que vocês vão... Perder. Não é mesmo? O que é que foi aquilo? Com quem ele estava falando? Com um anel de lanterna. Ele tem uma vontade tão fraca que o anel está controlando completamente as ações dele. Chega dos jogos, bestia impostor! Vamos encontrar uma maneira de mostrar o verdadeiro poder da Tropa Sinestro! Tome isto, sua imitação barata! Ha-ha! Excelente trabalho, Sinestro! Então acho que chegou a hora de se render. O quê? Você quer continuar lutando? Minha nossa! 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 E aí, calma aí... Agora a gente tá... chateado. Você vai pagar por essa sua... chastice. Ah! 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 Você acha mesmo que consegue me impedir? Oh! Eu posso dizer que isso... Provavelmente está errado! Nada pode impedir o poder do medo! Ah! 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 Eu acho que nós vamos nos dar muito bem juntos, Sinestro! Não! Não! De novo não! Por que eu? Porque tudo de ruim acontece comigo! Pobre camarada! Sinestro! Rápido! Essa pode ser nossa única chance de fugir! Oh! Eu vou ficar chocado! De volta à Terra! Luthor, aguarda! Não! É! Ah! Hum! Nível concluído! É! 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 É mais um bloqueado sinesto Anel energético Só, beleza Só eles mesmo Muito mais história, claro Vamos lá É mar pra dedeu Que notícias são essas de que sua equipe está permitindo a fuga dos vilões? O anel energético teve dificuldades, nada com o que se preocupar Nosso mestre exige resultados Ele está ficando impaciente Estamos perto de encontrar o artefato, tenha certeza Como heróis, temos acesso a todos os laboratórios e bases restritas do planeta Podemos entrar à vontade Nunca achei que o Aquaman seria um golfista Acabem logo com isso E não ouçam destruí-lo Nada temam, imprestáveis da terra Eu vou levá-los à vitória Olha só esse cara Bem-vindo, sinestro Com certeza você será um complemento valioso para nossas forças Precisaremos de mais do que medo, Lex God está certo, sinestro Mesmo com o nosso intelecto combinado, precisamos de mais músculos O Museu de Gotham tem uma exibição de artefatos de Kandak Kandak, você não está falando sério em recrutar o Adão Negros, tá? A chave da liberdade do Adão Negros está em algum lugar dessa exposição Algum tipo de pensão mágica? Magia! A Arnaquila e eu amamos magia! Podemos ir, Lex? Podemos! Deixa, deixa, deixa! Tudo pronto para irmos ao museu? Sinto desapontá-lo, meu querido amigo temerário Mas preciso me encontrar com um velho colega No entanto, a Arlequina adoraria te ajudar a encontrar o caminho Hã? Hã? Com certeza, pudincinho Meu hobby favorito é passear em museus com alienígenas bizarros, obcecados e em cores De fato Mas vamos nos apressar Quanto mais cedo chegarmos ao Adão, mais cedo nos livraremos daqueles falsos heróis Então é isso, gente Obrigado por assistir Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho